Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil. E tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. Você foi um cara que foi colocada em várias caixinhas nessa sua trajetória, né? Sim. Mas eu acho que caixinhas que eu mesmo me coloquei. É mesmo? É, claro. Tipo quais? Muitas, porque eu me sinto uma criação das pessoas de periferia do Brasil. Eu me sinto literalmente isso, nem é nem pretensão, é algo que eu vejo nas ruas. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca fui o cara humilde, sabe? Eu nunca tive essa humildade que o brasileiro gosta que você tenha. Eu não, eu sempre fui o cara simples de coração, mas nunca fui humilde. Dessa parada, tipo assim, vem olhar pra mim que eu sou o pobretão. Então, eu nunca fui o cara, tipo assim, vem cá que eu vou ser a bicha que vai fazer você rir. Eu nunca tive essas coisas, sabe? Então, tudo isso que as pessoas esperavam que eu fosse, eu digo, não, eu não sou. Eu sou um cara bom e do melhor. Ajudar pra mim é uma consequência e tô afim. O show business que eu faço gravando, uma casa, não sei o que, é o que a televisão já faz há muito tempo. Eu só tô fazendo. Porque tem essa parte, e não é nem um por cento que a gente faz na vida real, não sei o que. Sim, você é a sua própria emissora. É, e aí quando era o Carlinhos Maia Fazendo, o povo dizia, ele quer se aproveitar. Eu digo, por quê? Eu vim de lá. Eu não cheguei lá naquelas pessoas filmando a pobreza deles. Ah, você cresceu filmando os pobres. Eu digo, não. Eu cresci com minha mãe. Quando minha mãe apareceu, os vídeos batiam 70 milhões, 80, 100 milhões. Eu e minha mãe. Sim. Então, não cresci filmando os pobres, as pessoas detupam muito isso. Porque eu cresci filmando o pobre, que era eu. A sua história, né? A minha história. E aí, a gente seguiu nisso e cresceu. Então, essas caixinhas que muitas vezes eu me coloquei, porque tem o Luiz Carlos Ferreira dos Santos, que sou eu, esse aqui, e tem o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia é diferente do Luiz Carlos, porque a voz é outra. Ei, Madalena, cadê o café? Ei, não sei o que. É meu altar ego. E aí, Madalena, cadê o café? 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 E aí, Madalena, cadê o café?